Fala galera ligado no RPG Me Play quem fala com vocês é o Lipe e voltamos aqui com The Walking Nerd vamos nessa que por sinal nós temos que escolher aqui ou nós vamos ali jantar com o pessoal ou nós vamos subir as escadas estão por subir a escada aqui né porque nós estamos seguindo essa é como se fosse um fio aqui essa linha vermelha aqui o que nós acha estão achando que tem algo de suspeita aqui em cima então vamos nessa né essa série aqui eu pedi finalizar no canal em um ver alguma coisa aqui vamos ver aqui o que acontece o que será isso aqui por sinal deve ter dado alguma merda em esse fio aqui será que merda que é essa peraí que tem que apertar o ali perto a de algum ruim aí e aí e aí bota réu tem algo lá do outro lado em tem algo lá do outro lado em tem até uma morfina ali que viagem vamos ver que acontece aqui e e rapaz que que é isso aqui quadro estranho deixa eu ver aqui está vindo uma chuva aí eu achei e rapaz isso aqui dá vai dar ruim vai dar ruim isso aqui eu tô até vendo vai vendo vamos lá abre a porta que será que vai acontecer nossa o mark meu ó lá tá sem pé no mark pô nossa ali e marco que merda que merda que aconteceu com você brothers brothers é o nome do salito de ou brothers que merda que você não coma o jantar e falar os caras chamam nossa o aparelho é o seguinte eles são canibais meu escolhe eles cortaram a perda do marco para comer ai caraca não deixe que é aquele mentira que mentira como as pernas vai 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 eita só quando em base meu filho não é o clementino é a pedra do mar que não tinha tem não como é isso você parou o clementino e se desfabunda ele nós vamos comer vocês comem humanos você foi escolher o ser direto você está assustando as crianças ali o que oi está acontecendo não seja doido esse cara tá vamos ver nós precisamos tirar o garoto daqui e vocês têm que vir comigo nossa são canibais meu que viagem é essa já deu merda em já deu merda pra caraca isso aqui meu olá falando que nós são um somos um monstro nós temos que ir e isso aqui vai dar uma merda e a cara desse merda aí também eu me deixa eu não sei lá quem é que eu vou achar mas ele vai perder o que eu quero dar uma merda de rafauda agente meu acho que o melhor que ele tá com esse daqui olha que essas armas pra baixo vai ficar tudo bem vai é que ele ficou em choque eita olha a mãe colocou o rife ali no pescoço do fela olá olá agora vai ver o marca que vê só falta isso o cara cortar a perna no marco é por isso que eles tinham morfina meli morfina como fosse um falar olha é por favor alguém olha cortar as duas pedras em climentina filha da mãe mesmo canibal do caramba você é louco cachoeira canibais mil olha ganhou até uma conquista em é o que você descobriu o que era a comida caraca deu uma merda me olha a mãe até vou até vomitou ali e o velho xingando eles lá abre essa porta pelo amor de deus foi a mesma merda que aconteceu lá no rock dead na série também nem as pessoas que eram os animais lá no términos né que deu merda pra caraca também os canibais até até que a carol chegou lá matou geral não a cara é um personagem que cresceu com sua perna na série né no começo era apanhado no marido mas nossa ela tá lembra em brazada mesmo abraza pura falar mano ela tá muito fogo na série nos últimos episódios que passou do rock dead a na sexta temporada os maluquinha do mal eles invadiram alexandria os wolfs graças a aqueles caras lá dos wolfs eles invades mata geral eles não quer nem saber os cara tipo sei lá os cara chegaram martelando as pessoas numa chatada cortando os é corta os braços das pessoas nossa cara chegou já destruindo nos caras lá dos ovos no do rock dead você é louco mas deve que tava carol lá né aí a cara ficou só no surpresa lá carol ficou até meio que camuflada não não já falei com ela já você é louco meu carol saiu matando geral eu vou ter que fazer alguma coisa para sair daqui né vamos ver a clementina não nós temos que encontrar um lugar para sair daí caraca deu medo pra caramba eu não sei cortar o cabelo dessa menina aí também foi o que no apocalipse não em parte de nenhuma teoricamente né e só isso o velho foi um choque está passando mal é e e e e rapaz ó e e e e e chitar um ataque do coração ele morreu ele não morreu ainda alguém me ajude por por favor por favor por favor merda ele morreu ele não morreu você sabe o que vai acontecer ali é que acontece que quando alguém morreu zumbi né ele me desculpe mas essa é a verdade e cinco minutos ele vai se transformar em outra coisa olha lá ele é alto ele é muito forte se ele se tornar um zumbi vai se tornar um perigo para a gente e me ajude caraca pelo amor de deus que ele não está morto ai caraca eu não sei que o homem morto você sabe o que vai acontecer depois o o da merda em dia de uma época para o que esse episódio aqui na chute da equipe mais de um merda no teu que deve aqui na nossa na nossa série o que pelo amor de deus e aí falando que nós tem que matar o cérebro dele ocorrer de shot né fazer algo com a cabeça dele nem preciso de ajuda taca-lhe pau então minha filha vai você escolheu salvar o o pai de lille ei e vamos 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 já era olha o cara pegou caixote e destruiu a cabeça me desculpe me desculpe eu apenas fiz você não tinha que fazer isso e sim ele precisava ele ia atacar você olha a crementina viu tudo ali a criança que mais fé aqui né não me toque seu merda a creme também lenta a outra vez que os outros é que nem mais aí vê agora o outro fazendo isso com o cara ali acabou nossa eu ia conquistar não conseguiria o bagulho você sabe que nós temos que ser forte agora você precisa ser forte só tá cachorro e gostar doido em meu sim sim você pode encontrar um lugar para sair daqui a estava falando né não menina que vai fazer merda nenhuma né deixa eu falar com o kenny Eu não quero ouvir, Lee. Você acha que eu gostaria de fazer o que eu fiz? Eu sou o cara que ganhou e que o filho da família foi colocado. Mas se nós queremos sobreviver essa coisa, nós temos que ir embora de todos os dias. Eu não quero ouvir, Lee. Você acha que eu gostaria de fazer o que eu fiz? Você fala de um grande jogo, mas você poderia fazer a coisa difícil se fosse Cacha ou Ducks? Nunca vai vir a isso. Não se eu tenho nada a ver com isso. Por tudo que nós sabemos, o St. John poderia ter... Ducks é a criancinha. E sem dúvida, eles estão usando o Ducks como chip de barriga. Eu espero que você esteja certo. Eu sei que eu estou certo. Eu tenho certeza que isso é tudo. Posso falar mais com ele? Tem outras opções para eu falar com ele ainda. E agora? O que? O que eu quero não é importante. O que eu sei é que você se sente. O que é o que? Nós estamos seguros aqui. Você tem ideias? O arco-dicionado. O arco-dicionado aqui. Tive que fazer um corte no vídeo aí pessoal. Porque meu pendrive deu até um bug aqui, sabe? Por que aqui? A parada que nós vamos ter que fazer o seguinte. É... Nós vamos ver se nós encontramos uma saída pelo arco-dicionado. O que é que? É meio clichê isso aqui né. Porque geralmente... Os maluco sempre fogem de pirócrata posicionado né. Meio clichê isso aqui né. Mas o único caminho é esse né. É... Nós estamos falando para a Clemente... Ela pegou e ia ali. Nossa... Já quase arrotei agora. Tem que voltar aqui né. é uma parada aqui que nós vamos ter que pegar uma chave de fenda aqui ou uma moeda né falar com ela aqui ele estava viva ainda ele ia ficar vivo é ficar vivo caramba me desculpe ele achou aquele cara que morreu né eu tentei eu tentei proteger ele ele era um bom pai era no outro episódio ele deu um soco na cara do líder quase nós morre lá que o zumbi estava invadida farmácia e deu um soco na gente ainda ficou meio que desmaiado no chão o que ele que veio é que nos pegou ali tirou nós de lá da mãe do caramba falando assim que nós precisamos é pegar alguma chave de fenda ou alguma moeda para conseguir abrir o ar condicionado ali né não meu filho já sei meu filho aqui nós passar o jeito é não espelhar o corpo dele aqui para nós ver né vou ter que ver no bolso dele tá vendo o posto dele para ter uma moeda uma moeda que vai ser usada ali para nós abrir ali o ar condicionado um anel da minha mãe eu não quero falar sobre isso o idéia que deve ter morrido também uma carteira então já tá no bolso da direita vamos nessa agora vai dar em pessoal ae agora vai quero ver como nós vamos sair daqui né quero só ver isso canibais pra cacete os caras lá estão tudo armado né é uma delícia total seja rápido ali é senão daqui a pouco o cara entra aí seja rápido o cara também não quer mais nada né ae agora aí quem vai ter que colocar vai ser a clementina né vamos colocar a clementina aí é meu filho o ar condicionado ali na entrada é muito pequeno eu sei que você é brava e se brasa por a minha filha a menina falando assim que ela tá com medo mas se não mais eu estou aqui nós quase a menina não entra ali também imagina nós aí o objetivo é ela abrir a porta só que se ela fala lá já era aqui geral né já era geral né vamos nessa cadê não aconteceu nada se lhe ensina aqui vai dar merda foi em abrir em olha lá conseguiu você está bem alguém viu você não eles são lá fora o que nós vamos fazer você vem ah o que ele já tá na brasa pura ali o que ele é embrasado me desculpe nós temos que ir eu sei só preciso mais de um momento pra dizer adeus ah o que ele já tá na brasa pura ali e já quer matar geral ele quer matar o sargento brothers tudo nós vamos ter que matar eles fique aqui clementina eu vou bom eu acho que vou fazer o seguinte eu vou continuar aí no próximo vídeo que você tá ligado no próximo vídeo nós vamos se vingar dos canibais pô meus caras comeu ali fizeram ali o cara cortou as pernas do fera lá viu os canibais vamos fazer o seguinte então eu vou continuar no próximo vídeo então porque o próximo vídeo vai ser pique mas eu vou tentar matar aquele cara lá tentar não nós vamos né aqui é o que eu tenho que escolher alguma arma branca que vai usar né deixa eu ver que por sinal eu só posso escolher acho que só uma porque que eu não posso ficar com duas eu tenho duas mãos viu pelo amor de Deus também né off vai cagar porque fechar isso aqui que eles usavam para cortar né caraca os caras vinha colocar uma pessoa aqui cortava as pernas dela isso aqui é mais do que peraí ah tinha até um negócio para lavar ali esse engraçado caramba isso aqui é o que ah um bagulho lá que dá choque né sinceramente esse bagulho que dá choque eu não sei se é uma boa ideia não hein porque o bagulho que dá choque você precisa encostar muito tempo no fera né meu ah eu acho que eu chovei do que que eu vou acho que eu vou disso aqui esse bagulho aqui ó então eu vou continuar no próximo vídeo e só não se esqueça de se inscrever no canal e também deixar um gostei beleza se possível também favorita um vídeo beleza se possível também você comentar em baixo que você está achando ó que você está achando da da série ah esse aqui que eles estão vendo aqui né as partes né ó essa aqui tá parecendo um açougue mas o açougue errado em o açougue dos canibais que viagem então é isso em nos vemos no próximo vídeo muito obrigado a todo mundo que assistiu valeu falou